E nesse vídeo a gente vai falar de mais uma figura muito importante para a tecnologia e para a computação principalmente. Esse vai ser o nosso último episódio dessa tomada de gravações, edições e publicações da playlist Quem É ou da playlist Quem Foi. Eu não sei como é que vai estar o nome dela aí para você, porque na primeira tomada que a gente fez a gente falou de pessoas que ainda estavam vivas. Agora a gente está falando de pessoas que já morreram. Então realmente eu não sei como é que eu vou colocar o nome dessa playlist, mas vai ser o Quem É ou Quem Foi. E nesse vídeo a gente vai falar de um cara que criou uma linguagem de programação extremamente famosa e que é utilizada até hoje. A gente vai trocar uma ideia, na real eu vou te apresentar brevemente quem foi o John Bacos ou John Bacos. Provavelmente eu vou falar das duas formas ou de mais formas durante o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse Quem Foi iremos falar sobre John Warner Bacos, que nasceu em 3 de dezembro de 1924 e faleceu aos 82 anos em sua casa no dia 17 de março de 2007. Conhecido por criar, entre aspas, a primeira linguagem de programação de alto nível. Fecha aspas, o Fortran. Por que, entre aspas? Porque na realidade, ela não foi de fato a primeira linguagem de programação de alto nível. Contudo, a primeiríssima também foi criada pelo John Bacos. Então, ele pode colocar o título na que ele quiser, porque ele criou as duas primeiras. Talvez não, mas você vai entender ao longo desse vídeo. Ele também foi responsável pela notação BNF e pelo conceito de programação em nível de funções, ou seja, a programação funcional que você utiliza tanto e que provavelmente você vai continuar utilizando por muito tempo. E é um tipo que eu gosto bastante. Que sim, é basicamente você definir uma função dentro do código. Olha que legal. John Bacos recebeu em 1977 o Prêmio Turing por suas contribuições para o desenvolvimento de sistemas de programação de alto nível, principalmente por seu trabalho no Fortran e por publicações sobre métodos formais nas especificações da linguagem de programação. O Prêmio Turing, sim, em homenagem ao Alan Turing, que a gente já falou aqui nessa playlist. E vamos lá então. O John, após entrar na Universidade de Virgínia para estudar química, ele acabou falhando miseravelmente nos estudos. Então, resolveu entrar para as Forças Armadas dos Estados Unidos e iniciou um treinamento médico. Durante o seu estágio em hospital, foi diagnosticado com um tumor no cérebro e esse tumor foi removido com sucesso. E uma placa foi instalada em sua cabeça. Ele já era meio ciborgue, então. Então, ele largou o treinamento médico após nove meses e uma nova operação para substituir a placa. Então, por conta dessa operação, ele teve que largar ali os seus estudos na parte médica. Mas a gente pode dizer, talvez, que para a história da tecnologia, isso foi positivo. Porque, depois desse rolê todo, ele se mudou para Nova York, iniciou um treinamento sobre rádio e descobriu o interesse pela matemática. Ele saiu de um ponto totalmente diferente para gostar de matemática. Em 1949, ele se graduou na Universidade de Colúmbia em matemática e, no ano seguinte, começou a trabalhar na gigantesca IBM. Durante os seus três primeiros anos, o John trabalhou no computador SSEC, ou SSEC, a gente pode dizer, talvez. E o seu primeiro grande projeto, o seu primeiro projeto expressivo, foi escrever um software para calcular a posição da Lua. Em 1953, Beacos desenvolveu a linguagem Speed Coding. Também pode ser chamada de Speed Code. A primeira linguagem de alto nível criada para um computador IBM, ele escreveu essa linguagem para o IBM 701, com o objetivo de dar suporte à programação em números de ponto flutuante. Então, viu por que eu disse que a primeira linguagem de alto nível não foi o Fortran, foi o Speed Coding, também criado por ele. Mas a ideia surgiu da dificuldade da programação da máquina IBM SSEC e o sistema Speed Coding era basicamente um interpretador e focava na facilidade do uso em detrimento dos recursos do sistema. Ela fornecia pseudo-instruções para funções matemáticas comuns, como logaritmos, exponenciação e operações trigonométricas. No ano seguinte, Beacos montou uma equipe para desenvolver o tão famigerado Fortran para o IBM 704. Apesar de não ser historicamente a primeira linguagem de programação de alto nível, como a gente já falou, o Fortran foi a primeira a ter um grande uso e uma grande relevância. Para você ter uma ideia, o Fortran é uma linguagem de programação utilizada até hoje, principalmente no meio acadêmico, na parte focada mais para matemática, química, física e assim por diante. Mas sim, ainda é uma linguagem utilizada, beleza? E durante a segunda metade da década de 1950, o John serviu a comitês internacionais para desenvolver o Algol 51 e o Algol 60, que acabaram se tornando rapidamente um padrão para a publicação de algoritmos, algo que foi extremamente relevante para a época e que gerou ali bons frutos para a tecnologia, já que padrões sempre são bem-vindos, já a gente pode ver aí pelas ISOs, normas ABNT e assim por diante. Posteriormente, ele trabalhou com a programação funcional, que também é deveras importante para a parte de programação que a gente conhece hoje. O Beacos se aposentou em 1991 e viveu alguns anos ali da sua aposentadoria até o seu falecimento. Então, esse foi o nosso último, a nossa última personagem dessa playlist, um cara quase nada importante, né? Só é o cara que criou a programação funcional e o Fortran, uma linguagem extremamente conhecida. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela, além dos nossos cursos de segurança da informação e hacking, também temos as nossas comunidades no Telegram, Discord e redes sociais, como por exemplo, lá no nosso Instagram, onde a gente gosta de trocar uma ideia com o pessoal nos stories a todo momento. Show? Então é isso, muito obrigado e a gente não vai se ver em outro vídeo dessa playlist, mas com certeza em outro vídeo aqui do canal. Valeu e até mais! Valeu e até mais!